Que tipo de emoção você sentiu na interpretação de Elisa Regina, com a gravação de Como Nossos Pais, e você fez essa música a título de uma lição de vida, uma lição de formação para uma geração? Eu gostaria de dar aqui um depoimento praticamente inédito sobre essa música. Um depoimento que veio mesmo de Elisa. Essa música foi gravada por Elisa em primeira mão, e ela me falou uma vez que essa música era uma música difícil, uma música complexa, uma música com uma letra violentamente geracional, mas que ela não gostaria de ouvir essas palavras ditas por ninguém mais antes dela. Então esse depoimento valeu para mim, como emoção, como oportunidade de estar diante de uma mulher rara, uma artista enorme na música popular brasileira. Eu posso dizer que essa música não é exatamente uma lição de vida, porque eu não tenho competência para tais lições, né? Mas posso dizer que é uma reflexão, uma autocrítica da minha própria geração, um momento em que tentei fazer, tentei aprofundar um pouco qual a natureza do nosso sonho, da nossa utopia, porque o nosso sonho de jovem realmente não aconteceu. Essa música trata disso, da nossa utopia, do nosso sonho bloqueado, sonho de mudar as coisas, de mudar a vida, de mudar o amor, de transformar o mundo e as pessoas. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar para o sertão Pois vejo vir vindo no vento o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências E as aparências não me enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Que o novo sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude Está em casa Guardado por Deus Contando o vinho metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos Paz